E aí pessoal do YouTube tudo bem com vocês meu nome é Carlos Augusto e você está assistindo mais um vídeo do canal Carlos Augusto criações sejam todos muito bem-vindo ao nosso canal pessoal no vídeo de hoje vou falar mais um pouco sobre os agapornos tá e hoje vou fazer uma pergunta a vocês que algumas pessoas ficam querendo entender Será que eu posso tá é trocando os casais de agapornos vem essa pergunta eu vou responder logo após falar com vocês e pedir encarecidamente que deixe o seu like caso você goste do vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito se inscreve pessoal vem fazer parte da família e ativa o sino das notificações porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui no YouTube você vai ser notificado beleza olha a cara dessa beldade pessoal é muito linda né Olha a cara do marido dela agora do atual né o que chama muita atenção nessas coisas aves são os seus coloridos as diversas mutações que existe da da espécie é com isso nós que somos criadores ficamos muito felizes quando encontramos é uma grande variedade nosso plantel daí surge a ideia que nós fazemos o que a troca de casais agora eu tenho uma dica para que isso seja feito olha só as fêmeas como você observou aí elas são mais ariscas então que nós temos que fazer é trocar as fêmeas deixar o macho na gaiola que estavam com a outra fêmea deixa ele tirar a fêmea coloca em outra gaiola do macho que você queira unir dessa forma vai ficar mais fácil da fêmea aceitar porque ela está chegando dentro de uma gaiola que ela desconhece ou seja o dono do pedaço é o macho que ela acabou de ser trocada então que acontece se você deixar a fêmea na gaiola antiga tirar o macho fizer a troca do macho macho ela vai achar o macho que vem agora ser um intruso e ela vai ter que afastar e olha que ela afasta mesmo porque elas são bem estressadinhas viu elas atacam mesmo então você vai ter que ficar de olho observando com cautela para ver se realmente ela aceitou e se está de boa com o macho que vai ser o futuro marido dela pessoal criação é atenção é calma paciência e muito cuidado para não faltar nada para eles então quando você vê a sua ave na gaiola tem a certeza que você é responsável por ela e por tudo o que acontece dentro da gaiola pessoal são lindos são maravilhosos mas temos que ter cuidado com eles tá bom a coisa linda é que essa peça muito a peça mas é isso aí pessoal posso fazer a troca sim posso fazer a troca assim beleza mas temos que ter cuidado daqui a fêmea não se sinta invadida o espaço dentro dela pois ela é muito territorialista e o que vai acontecer ela vai atacar o máximo macho sucessor beleza então tem que ficar de olho tem que observar se realmente estão de boa estão tranquilos ou não certo aí pessoal é tão lindo são lindos agora vou ficar muito ansioso né que eu vou ter que ver agora como vai ser o resultado das misturas que eu fiz agora com essas trocas né para saber quais são as mutações que vão surgir e eu quero ver muita coisa colorida aqui né é o que eu desejo para minha criação aqui espero que vocês tolçam por mim tá que tudo dê certo aqui beleza tudo que for acontecendo eu vou registrando em vídeo para mostrar para vocês tá pessoal muito obrigado pela visualização de cada um de vocês espero que vocês tenham gostado se não gostou deixa aí nos comentários se gostou deixa nos comentários também alguma sugestão alguma dica que eu ficarei muito feliz em estar lendo respondendo e interagindo com vocês Deus abençoe tchau fui